Então, bora lá! Ok, vou aqui, ó. Então, bora lá, então, é mais um módulozinho. Olha que legal, vou pegar aqui minha cola. O que a gente aprendeu no módulo 1? Sequência, conjunto dos naturais, sequência numérica, sucessor e antecessor. Depois a gente juntou todos esses conceitos e a gente fez duas aulas de exercícios intensos. Na verdade, desde o começo é exercício, né? A gente falou de relação da ordem lá, do maiorzinho pro menor, maior igual, menor igual, lembra? De composição, pegar o número e abrir ele. Muito legal. Falamos de ordens e classes, unidade, dezena, centena, e falamos o valor absoluto. O valor absoluto é o próprio número, e o valor relativo também com relação à posição dele. Se você não viu o módulo 1, ah, certo, eu já sabia tudo isso. Dá uma olhada lá. Tem que ser na velocidade 2. Porque às vezes eu tô fazendo uma questão simples, às vezes eu dou um conceito de nível alto e volto. Só pra pessoa já ir acostumando. E ela já introduzindo nesses novos termos, um termo matemático um pouco mais difícil, mas sem assustar a pessoa, entendeu? Então, vai lá, pega pra ver, tenta fazer junto. Se você conseguir fazer com calma, melhor ainda. Vai ser mais, vai ser um proveito muito bom pra você, tá bom? Se você tá pagando o curso, vai até o final, usa tudo. Ficou com alguma dúvida? Manda comentários e bora lá. Sem mais delongas, né? Aqui a gente não fica enrolando não. Nós vamos falar hoje sobre operações fundamentais. Que que era só isso? Que nome chique. Chique. Mas é, nada mais é do que a nossa adição, subtração, multiplicação e divisão. Nada mais do que isso. São as operações fundamentais com números naturais. A gente vai começar do começo, pra gente ir decolando e a gente chegar até o final. Beleza? Nada, tudo dito. Ó, como que vai ficar? No final das contas, na próxima aula, eu vou fazer de pouquinho em pouquinho, pra você entender. Beleza? Só uma introdução rápida. E, bora se dar demais. Opa! Tava no script que era pra eu fazer as duas aulas juntos. Então, bora continuar. Eu já vou explicar pra você. Só voltar aqui, pra ver se tá tudo certo, tá gravando, beleza? Yeah, bora lá. Então, como é que vai funcionar? Adição. É o símbolo, o maisinho ali, ó. Subtração, vai ser o tracinho ali, ó. Multiplicação, xzinho ali, ó. Divisão, é esses dois pontinhos com o tracinho no meio. Né? É isso aí. Parece uma pessoa, não parece? Mas, enfim. Adição. O que é adição? Vai ser parcela mais parcela, que vai dar soma. Subtração. Minuendo, menos subtraindo, vai dar diferença ao resto. Fator vezes fator da produto. Dividendo o divisor, que eu sei, já me perdi em tudo. Calma, aluno. Por que que eu tô passando isso aqui tudo? Porque tem gente que vai saber, vai falar assim, não precisa também de operações fundamentais, já sei tudo. Será que você sabe todos esses elementos? Será que você sabe o nome de todos esses elementos? Vai te ajudar. Às vezes essa base, às vezes não, essa base forte vai te ajudar a fazer questões mais elaboradas. Então, nós vamos falar sobre as operações fundamentais com números. Esse é um módulo só disso. A gente vai falar só de adição, depois só de subtração, depois só de multiplicação, depois só de divisão, e depois a gente vai levar pra expressão numérica no próximo módulo. Então, isso aqui vai ser a base pra tudo. O primeiro módulo que a gente deu, meu, várias dicas que eu dei lá no primeiro módulo, eu vou usar agora. Então, volta lá pra ver o primeiro módulo, nem que seja na velocidade 2. Embora, cidade mais. Adição na próxima aula. E aí